Na tarde desta segunda-feira foi realizada a troca de comando do CPE, Comando de Policiamento Especializado. O Coronel Fernando Salema passou o comando para o Coronel Luiz Sérgio Perlingeiro em uma solenidade que contou com a presença de oficiais e familiares no batalhão de polícia rodoviária. O Coronel Perlingeiro já passou aqui pelo CPE, foi meu chefe de Estado-Maior anteriormente. Ele estava cumprindo uma missão agora lá no Comando de Operações Especiais e agora veio aqui abelhantar o nosso CPE com o seu prestígio, também um cara já há bastante tempo na corporação e com certeza vai saber dar o seu toque especial na condução dos trabalhos. É uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo é um prestígio. É uma unidade que cuida de oito outras unidades, o Estado do Rio de Janeiro todo, em especial a recebida do Coronel Salema, que vinha fazendo um excelente trabalho na frente do CPE. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto